Olá de novo, meu oitavo ano. Bom, a gente já tinha corrigido os exercícios, agora vamos embora para a matéria mesmo da independência dos Estados Unidos. Continuação, vamos embora. Amores, depois da guerra dos sete anos e das diversas guerras que a Inglaterra passou, a Inglaterra ela estava assim, quebrada. Apesar de que a Inglaterra ela estava passando pelo momento da revolução industrial, que a gente não pode esquecer, que esse momento da guerra dos sete anos, da independência dos Estados Unidos, ela também estava passando pela revolução industrial, porque um tema está entrelaçado ao outro, um acontece um, depois o outro, depois o outro, não. Está tudo entrelaçado, tudo acontece ao mesmo tempo. Apesar do processo de revolução industrial, ela estava quebrada. A situação econômica dela estava desfavorável. E ela precisava de uma forma para poder ganhar dinheiro. Ela precisava de uma forma para poder encher os cofres públicos. Então, o que ela resolveu fazer? Pega a América, que já é sua colônia, deixa de lado a negligência salutar, implanta o pacto colonial. Ou seja, a América agora, ela seria o que a Inglaterra queria agora da América? Que a América, ela fosse a sua colônia, que desse dinheiro, que desse a ela lucro. Então, retirou-se a negligência salutar e implantou-se o pacto colonial. Só lembrando, o que foi o pacto colonial? O pacto colonial, geralmente, ele era implantado nas colônias de exploração. O que a Inglaterra queria fazer? Ela tinha sua colônia, Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaria para a Inglaterra matérias-primas e gêneros tropicais. Mandaria para a metrópole, Inglaterra. E a metrópole mandaria para a colônia comprar, não mandaria de graça nem de presente, mandaria para a colônia comprar produtos já manufaturados e ou até mesmo já produtos do gênero industriais. Bom, que interesse que a Inglaterra tinha em fazer isso? Ela tinha o interesse de reforçar a relação com sua colônia, com o principal objetivo, ampliar o mercado consumidor de seus produtos. Porque assim, a Inglaterra, ela teria o quê? Dinheiro, que era o que ela tanto queria, tanto precisava. Bom, só que para isso, o que a Inglaterra fez? Além disso, a Inglaterra, ela precisava se impor para a sua colônia. Precisava virar para a sua colônia e falar assim, quem manda aqui sou eu. Então, ela colocou diversas, ela elaborou diversas leis restritivas para a sua colônia. Temos vários exemplos. A lei do açúcar, que determinava aos colonos o pagamento de impostos sobre o açúcar e o melaço que eles compravam da sua outra colônia, as Antilhas. E além disso, impunha taxas adicionais sobre a importação de vinho, seda, café e artigos considerados de luxo que vinham da Inglaterra. Quer dizer, a lei do açúcar foi a primeira lei para poder taxar, para poder colocar impostos em tudo o que era de necessidade para os colonos. Primeiro, as Antilhas, elas eram colônias também da Inglaterra. Elas eram produtoras de cana de açúcar. E os colonos, os americanos, eles compravam melaço e açúcar das Antilhas. Só que agora, com a Inglaterra, seria cobrado imposto. Taxas adicionais de produtos que os colonos já importavam da Inglaterra, também seria taxado imposto. Coloquei aqui, só para poder ilustrar, sobre a lei do açúcar. Com outras palavras, tinha como objetivo arranjar dinheiro para pagar a dívida nacional inglesa, que ela teve com as guerras. Prejudicava os americanos, obviamente, porque taxava todos os produtos que não viessem das Antilhas Britânicas. E acrescentava vários produtos à lista de artigos enumerados, que só poderiam ser exportados para a Inglaterra. Lei restritiva número 2, lei da moeda. Desculpa, gente, aqui caiu um pouquinho o negócio. Lei da moeda era proibida a emissão de moeda dos Estados Unidos. Só poderia ser utilizado moeda inglesa. A lei da moeda proibia a emissão de papéis de crédito na colônia, que, até então, eram usados como moedas. Eles só poderiam utilizar moedas inglesas. Mas, lei do aquartelamento, tá aqui, ó, até mesmo uma ilustração. Cada vez mais chegavam soldados ingleses em terras americanas. Pra quê? Pra poder cercar os colonos. Então, os colonos, eles eram obrigados a abrigar os soldados que vinham da Inglaterra para a América e fornecer-lhes alimento. Com outras palavras, aqui nas causas da Revolução Americana, obrigava todo colono a dar moradia, alimento e transporte para os soldados ingleses. Lei do selo, aqui como ilustração pra vocês. Todos os documentos, jornais, cartazes, livros, que já tinha muito tempo nos Estados Unidos, só poderiam circular se tivesse esse selo aqui, ó, que é o selo real, que é o selo da Inglaterra. E, a mais perigosa de todos, os atos Tauchend, que era onde eles mais ganhavam impostos, mais ganhavam dinheiro, os ingleses. Em que o ministro da Fazenda Inglês determinou medidas que lançavam altos impostos sobre o vidro, o papel, o corante e o chá. Altos impostos pra serem o quê? Comprados. Comprados de, seja de outras colônias inglesas. Ok? Dessa forma, a Inglaterra, ela estava sendo completa, a Inglaterra não, perdão, os Estados Unidos, a colônia, ela estava sendo completamente cercada por impostos e pela autoridade da Inglaterra, que era a sua metrópole. Todas essas leis provocaram reações de repúdio na população. Algumas pelo prejuízo financeiro, outras pelo caráter autoritário inglês. Os colonos, eles sempre se consideraram cidadãos ingleses. Apesar deles terem se desvinculado da Inglaterra para ter a sua liberdade, para ter a sua vida, eles nunca falaram, eu sou americano. Não, eles sempre falaram, eu sou cidadão inglês. Mas eu moro em outras terras. Eles sim, os colonos, sempre se consideraram ingleses. Portanto, eles eram sujeitos aos princípios legais que vigoravam na metrópole. Toda lei que era imposta na metrópole, eles estudavam para ver se iam ser impostos em suas colônias também. Bem, entre essas leis, qualquer lei de taxação necessita ser votada e aceita quem vai assumir o ônus de seu pagamento. Dessa forma, como os colonos, eles não estavam sendo informados sobre nenhuma lei de taxação e não estava sendo votada se ia ser aceito ou não, o que que eles falavam? Taxação sem representação é ilegal. Ou seja, os colonos que se consideravam ingleses, que eram sujeitos, que tinham os princípios legais que vigoravam na metrópole, na Inglaterra, a partir do momento que eles não eram informados sobre qualquer tipo de lei de taxação que estava sendo imposta naquele momento, eles argumentavam, taxação sem a minha representação é ilegal. No entanto, o governo metropolitano partia do princípio que as colônias, elas tinham a obrigação de aceitar todas as imposições que estavam sendo feitas. Deste modo, do simples repúdio, os colonos, eles começaram a boicotar, a contrabandear, a protestar todo o direito que estava sendo retirado. Tudo como sustentava o iluminista John Locke. O que que John Locke falava? John Locke, ele era um, nós já vimos, ele era um filósofo iluminista, que ele falava, os cidadãos não tem que impor, não tem que se, desculpa, os cidadãos eles não tem que se colocar na imposição, eles não são obrigados a seguir a imposição autoritária. Eles têm a sua liberdade, eles têm o direito à sua liberdade, eles não são obrigados a seguir o autoritarismo, eles têm a sua liberdade. Desta forma, os colonos, então, diante de todas essas reações negativas que os colonos tinham, a metrópole, então, recuou com duas leis, a lei do selo e os atos de Tauchin. Porém, houve um probleminha em Boston. Um grupo de trabalhadores de Boston, um grupo de trabalhadores locais de Boston, resolveram repudiar, resolveram repudiar os militares ingleses como? Tava frio, neve, faziam bolinhas de neve e tacavam neles. Bolinhas de neve e tacavam neles. E ofendiam esses soldados. Falavam, volta pra casa, que não é sua terra, por aí vai. Só que, diante dessa ação, o que os militares fizeram? Os militares pegaram suas armas e atiraram contra esses manifestantes que partimos do pressuposto que eles estavam desarmados. Evento que culminou na morte de cinco trabalhadores e alguns outros feridos. E esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. Aquela gotinha d'água que fez a propaganda do quê? Vamos agora fazer a independência dos Estados Unidos. Bom, com todas essas tensões aumentando, e a metrópole acaba determinando mais uma lei abusiva, a lei do chá. O que foi a lei do chá? A Inglaterra, ela comandava a Companhia das Índias Orientais. E as Índias Orientais, elas faziam o comércio de diversos produtos que vinham do Oriente. Só que agora, o que a Inglaterra estava estabelecendo? O monopólio de comercialização do chá nas colônias. Somente, por enquanto, somente nas colônias, principalmente nas colônias. Para privilegiar a Grã-Bretanha, que estava à beira da falência. Ok, mais uma lei? Mais um imposto? Então, vamos lá. Em reação, os colonos, eles se fantasiaram, eles se vestiram de nativos. Quem são os nativos? São os índios. Eles se vestiram como nativos, para poder despistar as pessoas. Entraram nos carregamentos de chá, que estavam lotados. Jogaram fora, jogaram no mar, tacaram fogo, distribuíram para outras pessoas. Ou seja, aconteceu um enorme prejuízo para a campanha das Índias Orientais. E esse episódio ficou conhecido como a festa do chá de Boston. Aqui, a festa do chá de Boston. E marcou a intensificação da política autoritária da Inglaterra e a consequente reação violenta dos colonos. Que resultaria agora pela Guerra da Independência. Amores, pergunto para vocês uma coisa. Vocês acham que nos Estados Unidos teve participação popular na Independência? Teve. Teve participação popular na Independência. Por quê? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quem fez essa festa popular, quem fez essa festa do chá de Boston? Foram o povo. O povo que fez. Quem estava contra essas leis restritivas? O povo. Quem que pagava o imposto? O povo. Aqui, aqui atrás, no massacre de Boston, quem que foi, quem foram os cinco trabalhadores mortos? O povo. Dessa forma, eles sim participaram da Independência dos Estados Unidos. Bom, como forma de punição, a Inglaterra, não satisfeita, taca ali mais uma lei. As leis intoleráveis, que faziam o quê? O fechamento do porto de Boston, onde aconteceu a festa do chá de Boston, até que fossem pagos os prejuízos aos navios britânicos e que ocorresse a ocupação militar de Massachusetts, em que a América tinha uma autonomia sobre esse estado e era onde funcionava a Assembleia e o Parlamento dos colonos dos Estados Unidos. Então, eles ocuparam esse estado, dissolveram a Assembleia e nomearam um inglês para poder governar aquele estado. Dessa forma, dessa forma, foi decretado o quê? Agora é guerra. Agora, realmente, nós vamos partir para a guerra da Independência. Por quê? Mais do que a questão do monopólio do chá, a Inglaterra, ela se mostrava preocupada em manter o controle e o poder em suas colônias. Mas ela não imaginava que essas duas duras punições que ela colocou intensificariam ainda mais o sentimento anti-metropolitano, ou seja, anti-inglês, provocando novas e mais graves reações. Em resposta, não somente às leis intoleráveis, mas todas essas leis que foram colocadas, foi feito, então, foi reunido o que nós chamamos de Primeiro Congresso Nacional. Colonos, que faziam parte das Assembleias, que faziam parte do Parlamento, eles se reuniram, logicamente que escondidos, e decidiram pelo boicote total do comércio com a Inglaterra, caso essas leis não fossem revogadas, ou seja, caso essas leis não fossem retiradas. Além disso, além de decidir boicotar o comércio com os ingleses, eles elaboraram a Declaração dos Direitos dos Colonos, que afirmava que diversos direitos civis, como liberdade religiosa, de reunião e de expressão, não podem ser retiradas dos homens jamais, porque essa era a liberdade que eles tanto procuraram. Ok? Em 1775, uma patrulha inglesa, destinada a tomar munição dos colonos e prender líderes dos revoltosos, para serem levados a julgamento na Inglaterra, entrou em conflito com a população, iniciando embates armados. Dava início, então, à Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, houve a reunião do Segundo Congresso Continental, que a partir daí passou a discutir longamente a conveniência da separação definitiva Estados Unidos-Inglaterra. Aqui eu coloquei uma figura para vocês, Estados Unidos contra a Inglaterra. Eu não sei de vocês, mas dá para perceber, pelo menos na minha visão, que os Estados Unidos, ele está começando a o quê? A ganhar. A ganhar essa disputa, a ganhar a independência. Em 4 de julho de 1776, a Assembleia aprovou a Declaração de Independência, que colocava fim às relações entre Inglaterra e as 13 colônias. E o documento, ele foi baseado a partir das ideias de Thomas Jefferson e de John Locke, dizendo que ninguém tem que seguir uma... Ninguém tem que seguir uma... Alguém... Um maior autoritário. O contrato social é feito por duas partes, governo e população. E esse contrato social, quando ele é feito, segundo o John Locke, ele tem que dar harmonia para todas as pessoas, para ambos os lados. Ele tem que proteger a população. E não era isso que a Inglaterra estava fazendo. A Inglaterra estava sendo autoritária e impondo coisas para os Estados Unidos. Dessa forma, como o governo britânico não estaria protegendo os interesses dos colonos, tinha o direito de quebrar esse contrato e estabelecer, então, um governo independente. A guerra durou até 1783 e, em Paris, no Tratado de Paris, a Inglaterra, então, reconheceu a independência das 13 colônias. E, em 1787, houve a unificação política, adotando o nome do país como Estados Unidos da América. Beleza? Amores, nesse mesmo ano, 1787, é isso mesmo? 1787. Foi redigida uma constituição nos Estados Unidos. Uma constituição de sete artigos. Essa constituição é válida até hoje. Nós já tivemos, sei lá quantas constituições, acho que umas cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, acho que cinco ou seis constituições, assim, pensando aqui por alto, umas cinco ou seis constituições. Os Estados Unidos teve uma, e é essa até hoje. Não com modificações, mas com adições. Essa constituição, ela introduziu, primeiramente, que os Estados Unidos, eles seriam uma república presidencialista federativa. Que bobagem é essa? Os Estados Unidos, agora, ele era um, ele tinha um governo republicano, representado por um presidente, seguindo o sistema federativo de poder. O que é esse modelo federativo de poder? Que garante aos Estados a autonomia administrativa e legislativa. Uma forma de organização, com as características da própria América inglesa, marcado pelo sistema de autogoverno. Ou seja, todos os Estados, eles têm que responder para o presidente, para a capital. Porém, os Estados, nas suas administrações, eles são independentes. Eles são diferentes. Por exemplo, tem Estado que é a favor do aborto, o outro não. Tem Estado que é a favor da pena de morte, o outro não. Tem Estado que tem legislações de trânsito diferentes do outro. Tem uma educação diferente da outra. Ou seja, jogos de azar, que é o famoso cassino. Cassino só vale em Las Vegas. Não há outro Estado. Ah, os Estados Unidos, ele é todo... Ah, ela é liberado o cassino. Não, é somente Las Vegas. Não é liberado o cassino. Ou seja, isso é o sistema federativo. Além disso, quando os Estados Unidos se tornou independente, muitos países, eles copiaram os Estados Unidos, eles tiveram os Estados Unidos como, digamos, eles tiveram os Estados Unidos como Deus, assim, como vou timitar, eu gostei do que você está fazendo. E influenciou vários outros países e várias outras constituições. Como, por exemplo, Brasil. Beleza? Meus amores, aula que vem a gente termina esse capítulo. Na outra semana a gente já começa a apostila 2. Sugestões, reclamações, opiniões, críticas. Amor, estou falando sério. A gente está aqui nessa aula tecnológica, virtual. Se vocês quiserem, assim, ah, professor, eu acho que daquela outra forma seria bacana, tenta sim e tudo mais. Nossa aula é nossa. Nós vamos melhorar juntos. Podem me enviar um e-mail, ou então podem enviar para a Natália uma mensagem que a Natália manda para mim. Ok? Apesar de que tem umas meninas da sala que tem o meu telefone também, não tem problema, pode me mandar. Eu acho que a Esther tem, a Amanda tem no telefone. Umas pessoas tem, algumas meninas tem. Podem me mandar mensagem também, com alguma dúvida, qualquer coisa. Estou à disposição. Se cuidem. Ah, antes que eu me esqueça. Não deixem de fazer o para-casa. Não deixem de fazer os exercícios que eu estou colocando para vocês. Porque esse exercício depois vai ser cobrado. Eu vou dar visto nesse conjunto de exercícios, eu vou dar visto valendo dois pontos. Tem um trabalho, meu e do Samuel, valendo três pontos, que vocês vão me entregar assim que a gente voltar. E tem esse punhado de exercícios que eu vou dar visto valendo dois pontos. Não deixem de fazer. Ok? No mais, beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.